Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e surgiram novidades a respeito do processo da Epic Games contra a Apple. Só que dessa vez, novidades com o processo da Apple contra a Epic Games. Exatamente! A Apple acabou de abrir um processo, uma ação judicial, contra a Epic Games com diversas alegações. E um detalhe, ao que parece, a Epic Games não foi tão boazinha nesse processo e nessa situação toda quanto a gente pensa. Bom, pra começar então, caso você não saiba, a Epic Games está com o seu aplicativo removido da App Store dos iPhones por conta de uma suposta quebra de contrato por parte da Epic Games, na qual ela colocou, sem o consentimento da Apple por conta das regras do contrato entre as duas, uma forma de pagamento direto na qual os jogadores pagariam diretamente a Epic Games pelos V-Bucks. E assim, a Apple não teria acesso a nenhuma porcentagem desse valor. Mas acontece que, no contrato entre desenvolvedores e a Apple, uma coisa muito maior, existe lá um termo em que qualquer porcentagem de valores vendidos dentro dos aplicativos que foram baixados pela App Store pela loja da Apple vão dar direito sim à Apple a ter uma porcentagem desses valores. Assim sempre foi por anos e é exatamente isso que consta nesse processo. Que desde 2008, quando a App Store foi lançada, todos os desenvolvedores participam dessa mesma regra. Todos pagam uma taxa para a Apple, mesmo porque eles também alegam aí, nesse processo, que eles favorecem muitos desenvolvedores. Eles oferecem diversas oportunidades para melhorarem e implementarem os aplicativos ali ofertados. Mas acontece que, nesse processo, eles dizem que a Epic Games aproveitou de todas as formas possíveis todos os benefícios que a App Store, no caso, que a Apple tinha a oferecer para eles. E quando eles viram que não tinham mais nada para conseguir a partir dos benefícios da Apple, eles simplesmente tentaram fazer isso daí, colocando uma forma de pagamento direto, para que assim a Apple não fique com nenhum centavo dos V-Bucks que a gente compra dentro do jogo pelo iPhone. Mas acontece que... A impressão que a gente tem à primeira vista é que a Epic Games tentou diminuir o preço dos V-Bucks em todas as plataformas e, por conta disso, eles tiveram que fazer isso no iPhone. Mas não é bem assim. O que a Apple afirma em uma entrevista oficial e também no processo é o seguinte. Se a Epic Games tivesse aceitado novamente as políticas da Apple, o Fortnite, no caso o aplicativo do jogo, estaria novamente na App Store dentro de alguns dias. Ou seja, bastava que a Epic Games concordasse em não fazer isso daí, de tirar a porcentagem que a Apple tem direito por conta de um contrato entre a Apple e desenvolvedores e o jogo ia estar disponível para todos normalmente. E eles também dizem. No dia 30 de junho, a Epic Games solicitou a publicação do seu próprio aplicativo na loja do iPhone para permitir que os jogadores fizessem o download do jogo a partir de lá. Da mesma forma que acontece no Android, que a gente tem a opção de fazer o download do aplicativo da Epic Games e de dentro do aplicativo da Epic Games fazer o download do jogo Fortnite. E isso daí coloca a Epic Games numa situação muito mais delicada. Porque se, antes da Epic Games fazer isso daí, de colocar a opção de pagamento direto e ter o jogo removido da App Store, se eles solicitaram isso daí, de ter um aplicativo anterior que pudesse baixar o jogo por meio dele, isso mostra que a Epic Games realmente tinha a intenção de fazer alguma coisa, digamos assim, contra as regras do contrato. E no final de tudo isso, a conta sobra pra quem? Pra quem tem um iPhone. E nem tanto assim por conta da Apple não, mas sim por conta da Epic Games que poderia a qualquer momento ter desfeito as ações que eles fizeram no aplicativo e assim a gente teria novamente os downloads liberados no iPhone. Mas ao que tudo indica, a Epic Games preferiu entrar com essa ação judicial e tudo mais, brigar na justiça por conta dessas coisas todas. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Eu não tenho opinião nenhuma a respeito desse assunto, eu quero saber o que vocês pensam. Agora que a gente já sabe as duas versões da história, o lado da Epic Games e o lado da Apple, quem vocês acham que tem razão? Mesmo porque em vários momentos nesse processo a Apple diz é do nosso interesse sim ter aplicativos da Epic Games na nossa loja. Mesmo porque isso é bom pra quem tem iPhone e isso é bom pra própria Apple, mesmo porque eles conseguem ter lucro com isso e valorizam o produto deles. E ao mesmo tempo, também valorizam a própria Epic Games. E eles também citam no processo que a Epic Games aproveitou, através da App Store eles fizeram bilhões, não foram milhões, bilhões de dólares. E que agora eles estão fazendo isso daí com a Apple, quebrando o contrato. Então em resumo, o processo da Apple contra a Epic Games é por quebra de contrato. E eles também dizem que eles não podem aceitar os termos que a Epic Games está dizendo, simplesmente deixar que a Epic Games não pague a porcentagem dos valores de V-Bucks pra Apple, mesmo porque eles têm os desenvolvedores de todos os outros aplicativos na App Store e isso seria injusto com o interesse público. E de uma certa forma eles têm razão, né? Se eles deixarem a Epic Games começar a fazer um protesto e eles conseguirem, todos os outros aplicativos da loja vão ter que passar pela mesma coisa. Bom, a princípio, isso daí é tudo que a gente sabe a respeito do processo da Apple contra a Epic Games. Então agora a gente tem dois processos acontecendo. Epic Games contra a Apple, alegando que a Apple está impondo diversas regras e sendo abusiva com uma desvantagem competitiva. E agora a Apple processando a Epic Games. Com certeza a gente vai estar vendo alguma solução aí pra isso, ou algum desenrolar dessa história, nos próximos dias, possivelmente na semana que vem. Mesmo porque a data oficial do lançamento da temporada 4 do capítulo 2 é a próxima quinta-feira, dia 27, o novo passe de batalha vai ter a temática Heróis da Marvel. Ou seja, imaginem a quantidade de pessoas que estariam fazendo o download do jogo ou até mesmo comprando o passe de batalha através da App Store no iPhone. E isso não vai estar acontecendo. Então mesmo que a Epic Games vá perder sim uma certa quantidade de dinheiro, a Apple também não vai estar ganhando nenhum centavo por isso. Então de certa forma, a vantagem por esse lado aí se encontra com a Epic Games. Mesmo porque, boa parte das pessoas que têm um iPhone vão ter à sua disposição um computador, um videogame ou até mesmo o celular do pai ou do irmão, que seja um Android, que vai poder rodar o jogo. Então, por esse ponto de vista, a Apple realmente sai na pior. Afinal, considerando que um fã de Fortnite queira comprar um celular, depois disso tudo ele certamente não vai estar escolhendo um iPhone. Então a Epic Games realmente fez uma boa jogada. Vamos ver aí o que acontece. Deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua opinião, dizendo pra mim quem você acha que está certo nessa história toda. Bom, independente de quem está certo ou não, não se esqueçam, depois de amanhã, no domingo, a gente vai estar tendo aí das 3 horas da tarde no Brasil até as 7 horas da noite, o campeonato Free Fortnite. Onde se você conseguir 10 pontos, você já consegue uma skin gratuita da maçã, o magnata amargo. Então participem desse campeonato, não esqueçam. Afinal, como a Epic Games mesmo diz, essa é a última chance em que todos os jogadores da comunidade podem participar de uma partida ao mesmo tempo. Afinal, depois da atualização da temporada 4, jogadores de iPhone não vão mais poder jogar o jogo, pelo menos até ter uma nova atualização liberada a partir da Apple. Então se programem aí, esse domingo, dia 23, das 3 horas da tarde no Brasil até as 7 horas da noite aqui no Brasil também, é o horário em que você pode participar desse competitivo. E um detalhe, várias pessoas me perguntam como se inscrever e como participar. Basta que você abra o seu jogo, vá na aba competições e logo de cara você vai estar vendo aí esse torneio Free Fortnite. Basta que no domingo, dentro do período das 3 da tarde até as 7 da noite, você escolha esse modo de jogo e participe. Lembrando que você pode participar de até no máximo 12 partidas desse modo aí. Então, consiga os seus 10 pontos dentro desse tempo. E outro detalhe, consuma o máximo de maçãs possíveis. Porque os jogadores que mais consumirem maçãs, o item consumível maçã no mapa do jogo, durante todas essas partidas, vão ter a chance de ganhar um notebook gamer da Alienware, a melhor marca gamer aí que eu conheço, Playstation 4, Xbox One X, Nintendo Switch e celulares também. Bom, então agora você já está atualizado sobre tudo o que está se passando no jogo e um último detalhe também. O Donald Mustard fez outro tweet possivelmente relacionado à nova temporada. Ele publicou a seguinte frase, Tudo está conectado, preste atenção. A história está prestes a explodir. E isso daí dá pra gente uma certa pista do que pode estar acontecendo. Talvez seja uma pista, talvez não seja. É assim que ele age através dos tweets. Mas basicamente, isso poderia ter relação com a nova versão do Midas, o Midas Rex. Talvez o Midas estivesse planejando algum tipo de bomba ou alguma coisa pra se vingar de todos que deixaram ele pra ser comido por um tubarão. E então, a gente vai estar recebendo todos os heróis da Marvel pra salvar a ilha do jogo. Isso faria sentido aí com a temática da próxima temporada e também se encaixaria no significado que esse tweet do Donald Mustard poderia estar passando pra gente. Bom, como eu comentei aí pra vocês, não dá pra gente saber se isso daí é uma pista oficial da nova temporada ou não, mas tudo faz sentido. E a gente deve estar aguardando aí provavelmente amanhã, domingo, segunda, terça e quarta, até quinta-feira, todos os dias, um novo teaser da temporada 4 do jogo. Lembrando que no primeiro teaser oficial de hoje a gente recebeu, nas letras Fortnite, a skin do Thor. E possivelmente os próximos teasers vão mostrar pra gente outras skins que vão fazer parte do passe de batalha. Outra informação também nova que a gente tem a respeito do passe de batalha. O que a gente vai ter como skins da temporada 4 do jogo não são as skins da Marvel dos filmes, e sim as skins da Marvel das histórias em quadrinho. Então, se talvez a gente receber uma skin de um herói num formato diferente do que você conhece, esse é o motivo. Eles não vão vir na aparência dos filmes, e sim na aparência das histórias em quadrinho. E uma das skins que parece estar confirmada aí já pra nova temporada do jogo é uma skin do X-Men, a skin da Tempestade. E se ela tiver a aparência dos quadrinhos, ela vai ter essa forma aqui, e não como a forma que a gente tem nos filmes do X-Men, que é realmente bastante diferente. Bom, assim que eu tiver qualquer informação a respeito da nova temporada, independente da hora, eu vou estar fazendo um novo vídeo pra vocês aqui no canal, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, e também clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Não esquece também, usa o meu código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, e principalmente quando você for comprar o seu novo passe de batalha da temporada 4. Afinal, você tá acompanhando todas as notícias por aqui, e isso vai dar uma grande ajuda pro canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido, e até a próxima!